Tá gravando já? Tá. Aí, ó, a Aninha indo pra Guatemala. Estamos aqui na Bolívia. A Ailton, 8 e meia. E não, da lutadora não. A professora aí, ó. E eu, Camilis. Da hora, me manda. Me manda aí, faz o melhor. É, dá pra me ver aqui, ó. Tá fazendo selfie, tá? Vamos pegar o nosso ouro. Já, já.